Hoje não sou mais eu que mexo nas minhas redes sociais, né? Tem a Aretha, muito obrigado, Aretha. Tem que agradecer a Milena, né? Agradecer a Aretha, amor, pelo amor de Deus. Porque eles mandam mesmo bastante coisa pra gente, assim, umas meio absurdas, assim. Tipo? Tipo nudes. Você recebe nudes? É, você deixar... É mesmo? Aí eu nem abro, nem falo, gente, eu nem respondo, nem nada. Eu dou risada, minha esposa começa a rir, fala, meu Deus do céu. Gente, as meninas mandam, e os meninos também? Homem, mulher, é. É mesmo? Tem, tem. Hoje as redes sociais estão bem assim, né, gente? Tá fácil não. Gente, tô chocada. Tá fácil não, garanto que não sou só eu. Eu ainda devo receber pouco, porque tem amigos meus artistas aí. E aí, na maior cara de pau. Na maior cara de pau. Você chega a responder alguma? Não faz isso, que absurdo. Aí eu dou risada, e ali eu deixo agora, tiro aquelas partes de comentários, de mandar. Acabotilhando, pra poder facilitar mais nossa vida. 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 Acabotilhando, pra poder facilitar mais nossa vida.